Fala galera do Minutos Psíquicos, aqui é o André, estou aqui hoje para responder alguns comentários que vocês fizeram no nosso vídeo sobre Alzheimer. A Alaska falou, se eu me esqueço de algo que normalmente eu não esqueceria, já fico naquela paranoia de pronto, ainda nem completei 30 anos e já estou com Alzheimer. A Alaska, eu te entendo, mas você deve ter visto lá no vídeo que a gente questiona essa visão de que o início do Alzheimer ocorre quando as pessoas começam a perder memória. Essa é uma das coisas que com frequência acontece, mas na verdade essa é uma questão muito mais complexa. Então o simples fato de você estar se esquecendo de coisas pode estar ligado a vários fatores que não tem nada a ver com Alzheimer. Gacha Spur Miao falou, uma pergunta, já esquecer as coisas assim na infância já pode ser um sinal de Alzheimer? Não, a Lara Maria falou, excelente vídeo, uma dica de tema, 10 coisas que o psicólogo queria que todos soubessem. Olha, você leva jeito para coisa, hein garota? Gostei aqui da sua veia marqueteira. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de um real por dia. E direto no boleto bancário, é isso mesmo. Boa sugestão, obrigado. O Victor Manuel falou, amei o vídeo, a sua voz é muito relaxante. Quem é o gularte perto de você? Amei. Cara, não sei quem é o gularte, mas obrigado pelo elogio, que bom que você gostou do vídeo. 50.005 falou, tem algum meio de suavizar o Alzheimer? Exemplo, exercícios físicos, mentais, etc. Como a gente fala no vídeo, pode não haver uma cura para o Alzheimer, mas pode haver conforto. Então existem várias coisas que você pode fazer para melhorar a condição de vida da pessoa, mas não existe uma cura para o Alzheimer, não existe nada que a gente possa fazer no momento para reverter o processo de neurodegeneração. Se é isso que você queria saber, a gente não conhece uma forma de fazer isso, mas a qualidade de vida da pessoa pode ser aumentada. O Jardel Henrique falou, vou dormir cedo agora, kkkk. É isso aí, cara, faz isso mesmo. Como a gente falou na última resenha psíquica, o sono é uma terapia gratuita disponível para todo mundo e que afeta quase tudo na nossa vida. Então, cara, corre atrás disso, garante a qualidade do seu sono, que certamente a sua saúde vai agradecer. O PXDRV comentou, mas afinal, qual fator é responsável pelo suposto futuro aumento de casos? PXDRV? Existem dois principais fatores. O primeiro é o aumento populacional. Então, pelo simples fato de que a população humana tende a aumentar, vão aumentar também os casos de Alzheimer. E o segundo fator tem a ver com o envelhecimento das populações humanas. Então a gente observa que a população de idosos em vários países tem aumentado bastante. Então, como a gente vai ter mais pessoas no mundo e mais pessoas idosas, a consequência é que, naturalmente, vão haver mais casos de Alzheimer no mundo. O Raito Yagam me perguntou, uma dúvida, quem é usuário de drogas? Pode desenvolver essa doença? Até antes dos 30, Raito, o que determina se a pessoa vai desenvolver Alzheimer, são outros fatores. Então, tanto pessoas que consomem drogas, quanto pessoas que não consomem drogas, a princípio podem ter a chance de desenvolver o Alzheimer. O Lucas Mohamed falou o seguinte, Lucas, infelizmente, eu li vários comentários aqui no vídeo do pessoal zoando, do pessoal falando que não estava se lembrando de algo e tal, para zoar com o fato de que a gente estava falando sobre Alzheimer. Então, galera, quem fez esse comentário, eu sei que não tinha, provavelmente, más intenções. O fato é que essa é uma doença muito séria, muito grave, extremamente debilitante. Então, imagina se você tivesse um parente ou conhecesse uma pessoa que desenvolveu Alzheimer e que vivesse todas essas dificuldades das quais as pessoas ficam zoando quando elas falam de Alzheimer. Não é muito legal, né? Você concorda? Às vezes a gente faz umas piadas, a gente acha engraçadas umas coisas sem parar para pensar muito no que está por detrás daquilo. E faz parte da vida, a gente se dá conta dessas coisas, a gente analisar mais criticamente algumas coisas que a gente faz meio que sem pensar. E a partir daí tentar se desenvolver, tentar ser uma pessoa melhor, mais sensível. Às mesmas condições nas quais você não vive, nas quais você não tem um contato direto, fica aí o convite para reflexão. O Informação comentou o seguinte. Oiê, André! Oi! Oi! É fulano, né, teu nome? Meu nome é... Desculpa eu chegar assim do nada. Eu sei que deve estar achando estranho, mas é que tu estava aí tão quietinho, está sempre quietinho. Tu não é muito amigo do pessoal aqui? Não. Porque eu também não falo muito com ninguém. Foda-se. A gente podia, quem sabe, fazer alguma coisa junto. Não quero fazer. Que vídeo maravilhoso! Uma dúvida. Você sabe se há algum estudo recente que aponta certos comportamentos associados a esse aumento do diagnóstico de Alzheimer? Se há algo relacionado ao consumo de alimentos, hábitos, estilos de vida? Obrigado pelo excelente trabalho de divulgação científica. Informação? Muito obrigado pelo seu elogio. E não, eu não conheço nenhum estudo que tenha apontado alguma mudança, tipo assim, geracional, nos últimos tempos, que ajudaria a explicar o aumento de casos de Alzheimer. Tem mais a ver com o que eu já comentei antes, né? Com o aumento populacional e com o aumento da população de idosos. O Rafael Sveiter falou, já li que fazer exercícios é bom para prevenir. Que tal um vídeo sobre prevenção? Rafael, você notou que no vídeo a gente não fala muito sobre prevenção? E o motivo disso é que não existem muitas evidências de que a gente possa fazer qualquer coisa para prevenir o Alzheimer. E se você é uma pessoa que entende mais esse assunto e sabe que existem sim formas de prevenir, por favor, manda aqui nos comentários os links dos papers que demonstram a eficácia de determinadas coisas para prevenir o Alzheimer, tá? Porque até onde eu li, até onde eu sei, não existem formas muito claramente embasadas de prevenir ele de um modo geral. A Alax Marx falou, eu gosto muito dos seus vídeos. Eles sempre me inspiraram muito, pois um dia pretendo ser psicólogo. Que legal que os vídeos te inspiram. Muito, muito legal saber que você também gosta da psicologia e que você até mesmo quer mergulhar de cabeça nessa área, né? Boa sorte, tomara que você consiga e continua acompanhando a gente, hein? Esquece da gente não. O Iê me falou, se for por perda de memória, todo mundo tem então. Pois é, perda de memória é uma coisa muito mais comum, muito mais recorrente na vida das pessoas do que o Alzheimer. Então a gente sabe que é uma das manifestações possíveis do Alzheimer, não é onde a doença se inicia, como muita gente pensa. As pessoas podem ter problemas com memória por diversos fatores, tais como, por exemplo, como resultado de uma má qualidade do sono. A Gabriela Mello falou, André... Faz um vídeo de uma geral da história da psicologia, desde os leves de experimentar, etc, etc. É um assunto bem interessante, sim. Obrigado pela sugestão. O Thiago90AP falou, Por favor, façam mais vídeos sobre o Alzheimer. Que bom que você gostou do assunto. É um assunto extremamente complexo, tem muita coisa para falar sobre o Alzheimer. Claro que a gente tentou sintetizar um pouco só do que se sabe sobre isso, mas com base em feedbacks como o seu, a gente pode pensar em talvez aprofundar alguma coisa no futuro. Então, obrigado pelo feedback. O Guilherme Martins perguntou, Onde se clica para ser membro? Guilherme, logo abaixo do vídeo aparece assim, Seja membro. É só você clicar aí. A gente também tem um link na descrição do vídeo. É só você expandir a descrição do vídeo. Você vai rolar para baixo. E você vai achar lá uma hora, tipo, Se torne membro, se torne apoiador do canal e tal. E você também pode ver o link lá para se tornar apoiador nosso por meio de outra plataforma que é o Apoia-se. Periornitorrinco falou, Esse canal é bom demais. Obrigado, meu querido. Que bom que você acompanha a gente. Continue acompanhando a gente e se inscreve lá no canal se você ainda não está inscrito. A Alison de Laurentiis perguntou, André, é verdade que a maconha queima os neurônios? Alison, assista o nosso vídeo sobre a maconha. Temos também um vídeo sobre álcool e temos um terceiro vídeo que é comparando álcool com maconha. A maconha e o álcool estão entre as substâncias mais usadas de forma recreativa no mundo. Será que entre o álcool e a maconha existe alguma que pode ser mais prejudicial à saúde do que a outra? Caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer assunto, digita-se no YouTube minutos psíquicos, maconha ou minutos psíquicos, álcool. Provavelmente, se você fizer isso, você vai encontrar a gente falando sobre algum assunto. Aí, caso você não encontre, se quiser sugerir para a gente por meio dos comentários nos vídeos, por meio de inbox, fiquem à vontade, a gente adora receber sugestões de vocês. A Giovanna Oliveira falou o seguinte, Minha avó paterna, que tem 84 anos, tem Alzheimer. Quando veio esse vídeo, pensei que podia saber mais sobre essa doença. Agora que soube que o Alzheimer também faz a pessoa perder a capacidade de pensar e falar, tenho medo de herdar essa doença no futuro. É triste que agora a minha avó tem que conviver com isso pelo resto da vida dela. Giovanna, como a gente falou no vídeo, você possuir um caso de Alzheimer na sua família não quer dizer que você necessariamente vai desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é um fenômeno multideterminado, então várias coisas podem afetar a chance de alguém desenvolver ou não. E sim, ela é uma condição muito debilitante, muito ruim, mas o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que desenvolvem o Alzheimer é garantir que elas tenham conforto, mesmo que não seja ainda possível existir uma cura para o Alzheimer. É isso então, galera. Obrigado pelos comentários, obrigado pelos elogios. Não consegui responder todos os comentários, mas li todos. Agradeço muito por terem visto o vídeo e comentado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.